Eu assisti a live action de Rei Leão e quando eu saí do cinema eu fiquei matutando assim na minha cabeça Acabei de assistir duas horas de Animal Planet Eu fui assistir a esse filme com as minhas amigas e no caminho de volta a gente ficou falando dos outros live actions da Disney E comparando todos eles e aí eu percebi comigo, eu falei, caraca, pra ser bem honesta nenhum dos remakes que a Disney fez até então Me deixou muito impressionada, eu saí muito impactada e achando que eu tive uma experiência muito legal E aquilo ficou na minha cabeça, mas por quê? Por quê? Por que eu não fiquei impressionada e nem fiquei estonteada com nenhum dos live actions da Disney? Depois de passar algumas horas refletindo, cheguei na conclusão Estilo inadequado para a narrativa Vamos entender o que é isso nesse vídeo Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia Atenção, este vídeo não terá spoilers sobre o live action de Rei Leão Apesar de que o enredo é exatamente o mesmo do filme de 94 Então não, não, não vou falar sobre o que acontece no filme, tá? Fiquem tranquilos E eu quero começar esse vídeo explicando o que é a palavra estilo no universo audiovisual Ele nada mais é do que a forma com a qual você decide contar a sua história Exemplos de estilo Live action, stop motion, animação 2D, animação 3D, anime Todos esses são estilos Obviamente, dentro do estilo existem definições mais precisas Por exemplo, pode ser um filme live action tipo A Favorita Com cortes bem rápidos e enquadramentos pouco usuais Pegando principalmente os personagens de baixo Ou pode ser um live action a estilo de Blade Runner 2049 Com toda aquela chuva e aqueles planos bem abertos Aquelas coisas neon aparecendo o tempo inteiro E a definição e precisão desse estilo É fundamental pra compor o tônus do produto audiovisual De uma maneira bem rasa, dá pra dizer que você consegue o tônus que você quer pro filme Quando o estilo e a narrativa comunicam a mesma mensagem Então se você quiser que seu filme tenha um tom fofo e mágico Você precisa que o seu estilo e a sua narrativa tenham essas características Pra que o tom do filme seja alcançado O estilo é tudo que compõe a forma E no audiovisual ele se manifesta principalmente, obviamente, pelo visual e pelo auditivo Vou trazer aqui mais um exemplo por que narrativa e estilo precisam estar alinhadas Vamos supor que você tem um filme que é num futuro distópico Que tem muita pobreza, muita destruição, pós-apocalipse E a humanidade tá ali num momento super esquisito da sociedade Você vai contar essa história mostrando assim os planos bem abertos Umas coisas verdes assim, deixando o plano seguir Você não vai fazer isso Por exemplo, em Jogos Vorazes, que é exatamente esse caso A gente tem os personagens sujos, infelizes e com muita pobreza ao redor Pra poder combinar com esse aspecto da narrativa Porque se forma e conteúdo estão desalinhados, a gente percebe uma discrepância A imagem que a gente tá assistindo vai tá passando uma mensagem pra gente E a narrativa vai tá passando outra mensagem E aí você não vai conseguir chegar num tônus definido E a sua narrativa vai perder muito efeito E vamos analisar exatamente o que aconteceu no caso do live action de Rei Leão Pra fazer esse filme, a produção optou por um realismo total Os personagens não são caricatos e não fazem expressões exageradas Como no desenho de 94 Porque o que acontece quando você faz uma animação 2D de bicho É que você dá um caráter assim um pouco humanoide pra eles Ou seja, você dá expressões e características humanas Que é pra eles conseguirem se expressarem da maneira como a gente entende Como uma criança entende principalmente Então lá no desenho de Rei Leão a gente tem os personagens fazendo aquelas caras Que são exageradas, mas sem dúvida humanas E quando o produto opta por um realismo Ou seja, os animais e o universo vão se comportar tal qual é na vida real A gente acaba abrindo mão de muitas dessas expressões e atitudes E eu acho que aqui no caso de Rei Leão Acabou se abrindo mão de uma certa paleta de cores e de uma liberdade física Não física no sentido do corpo, mas física no sentido das leis da física mesmo Porque nenhum, eu digo, nenhum filme de animação segue as normas da física, gente É coisa primária, é isso Então, automaticamente, quanto mais real o negócio fica Menos potencial de ser mágico ele tem Porque a mágica já parte desse suposto de que ela supera o real Por isso que ela é sobrenatural Ela passa do limite, ela vai pra além do real Vou colocar aqui dois exemplos do filme de 94 Que fazem parte do estilo de animação E que dão um tom de magia pro filme Primeiro exemplo é, durante a música, o que eu quero mais é ser Rei A gente tem dois momentos Quando ele começa a cantar, que toda a paleta de cores muda Não do modo que eu vejo Quando eu for Rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo E ao longo da música, quando a gente vai tendo aquela pilha de animais, gente Eu amo esse número musical, eu acho ele sensacional Outro exemplo é, durante a música, a Hakuna Matada Quando simplesmente, do nada, aparece um foco de luz dos personagens Enquanto eles estão cantando Gente, isso não acontece na vida real E por isso que é mágico E esses são momentos que são proporcionados por causa do estilo do filme Por causa da animação E é esse estilo, junto da narrativa Que dão esse tônus mágico que a Disney sempre busca E eu acho que essa opção estilística realista Prejudicou muito o remake de Rei Leão Eu já pergunto pra vocês de cara Leão, canta? Não Sabe aqueles filmes de... de chihuahua? Eu não sei, mas tinha uma série de filmes de chihuahua Que passava na TV, assim, quando eu era menor Gente, uma coisa, assim, muito tosca E eu me senti um pouco, assim, em alguns momentos, assim, do Rei Leão É puxado Eu acho que esse estilo enfraqueceu a narrativa E eu acho que a magia se perdeu junto com essa opção estilística Obviamente, tem algumas cenas do filme que são muito lindas E que foram proporcionadas por causa desse estilo Mas não significa que ele deu o tom de magia Que a narrativa precisa pra fazer efeito E além do mais, é um visual que a criança não tá acostumada, né? Ter esse hiperrealismo Falei pra vocês, gente Animal Planet, se aparecesse o simbolozinho ali do National Geographic durante o filme Eu ia achar que eu tava assistindo o canal da TV É... puxado Porque é assim, e aí eu acho que é uma questão com todos os live actions da Disney Atuais, na realidade Essa narrativa foi pensada para um filme de animação 2D Como a gente sabe, o Rei Leão foi muito inspirado em... Hamlet, de Shakespeare Agora imagina, tu pega a Hamlet E aí tu pensa naquilo pra ser um filme animado 2D da Disney Tu constrói a história pra ser daquele tipo Tu não construiu a história pra ser interpretada por seres humanos Quer dizer... Não mesmo, né? Porque eu sou animado Mas tu não construiu aquela história pra ser a boquinha mexendo do leãozinho, entendeu? Por isso que eu acho que todos esses remakes da Disney são meio fracos Porque a história deles não foi feita pra ser interpretada por seres humanos Ela foi pensada pra animação Uma animação exagerada, caricata Que não respeita as leis da física Mas que mexe muito com o imaginário infantil e tem magia Ah, mas a tecnologia avançou muito nos últimos 20 anos E a gente tem computação gráfica Beleza, mas mesmo assim a narrativa continua tendo sido pensada para aquele estilo E o tom que a narrativa queria alcançar O efeito que ela queria alcançar Só é potencializado, só é completamente atingido Quando se respeita a opção do estilo dela Ah, Bé, mas e os musicais da Brody que deram certo? Mudou o estilo? Mudou a plataforma? Mudou tudo? Então vocês podem reparar que os musicais da Disney e da Brody que deram certo mexeram na história Podem reparar, todos eles Justamente porque você precisa fazer adaptações para o novo estilo Para que a narrativa possa se adequar a ele Tanto que, na minha opinião, o live action de Aladdin foi o que eu mais gostei E foi o que mais mexeu na história até agora dos live actions O Rei Leão foi o que mais permaneceu igual Eu acho que até por isso foi o que a gente mais percebe, assim, esse estranhamento É a mesma história, mas não parece a mesma história Porque a forma foi modificada Galera, é isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí embaixo nos comentários se vocês gostaram ou não do live action de Rei Leão Se vocês estão gostando desses live actions da Disney Eu fiz aqui um vídeo no canal explicando por que a Disney tem feito tantos live actions Então dá uma olhada nesse vídeo também que ficou muito legal Aproveita e me segue nas redes sociais que vão estar aparecendo por aqui Pode mandar pergunta pelo Instagram e pelo Twitter também E muito obrigada pela sua audiência Tchau! Gente, o Apolo tá se escondendo da mosca Tem uma mosca aqui, ele tem medo de mosca Tamanho dele com medo de mosca Ele se esconde atrás da cortina Ô meu filho, ela não vai te achar aí Eu tenho certeza que ela não vai te encontrar aí I'm gonna be a mighty king So enemies beware E eu tenho certeza tchau! E aí